Bom dia pessoal, tudo bem? Professor Teotônio aqui da CEDU com a parceria com o canal Educação, professor de matemática, dando continuidade ao nosso curso preparatório de matemática para o Enem, que é o pré-Enem, do qual nós fizemos na quinta-feira a aula 1, 2, 3, 4 e 5 e hoje nós iremos fazer a aula 6, 7 e 8, com a resolução de problemas de Enem anteriores e FUVEST também. São questões semelhantes, tá? Aquelas que vocês vão se deparar no dia 12 de novembro com o Enem ao vivo, ok? Eu aconselho a todos vocês, meus filhos, no dia da prova do Enem, pegar aquelas questões das 45, você começa lendo e procurar aquelas que você tem mais, fica mais familiar, ou seja, que você está mais guabes. Naquela que você está mais guabes, você pegar entre 23 a 26 questões e acertando logo essas 23 a 26, sua nota já vai para a casa de 700 pontos. Aí você vai trabalhar um pouquinho para avançar, você vai procurar aquelas questões medianas, vai lá mais um pouquinho, depois avança com as questões consideradas difíceis segundo a TRI. E aí você está na casa de 900, você vai só escolher o curso, e é o que nós esperamos que todos vocês, é só convidar o professor Teotônio para o churrasco, tá bom? Então vamos lá continuar aqui com a aula de número 6. Todo mundo guabes aí no Enem, pessoal, vamos lá. Aula de número 6. Aqui eu começo com a questão de número 31. Uma empresa produz tiras de aço pré-moldado destinada à fabricação de cerca. Geralmente as tiras produzidas, as tiras têm 6 metros, 10 metros e 14 metros de comprimento, o comprimento de cada tira, e 15 centímetros de largura, ok? É uma das informações que não vai precisar na nossa resolução do problema, abaixo dos comprimentos, tudo bem? Em determinado dia, notou-se que havia sido produzido 3 tiras, ó, havia sido produzido 3 tiras a mais, ou seja, se você tivesse produzido 10, então você produziu 3 a mais, sendo uma de cada tipo. Como essas tiras ultrapassavam a produção diária, o dono resolveu usá-lo para fazer uma cerca nova para uso próprio. Para fazer essa cerca, o dono da fábrica precisa de pedaço, ó, pedaço de mesmo tamanho. Muita atenção nessa informação. Com o máximo comprimento possível. Então aqui eu já estou te dando a ideia por onde é que você vai começar a resolução do problema, tá? Sabendo que os pedaços não podem ser fundidos, né? Agregado um ao outro, o total de pedaços de aço pré-moldados que o dono da fábrica terá disponível para a construção é Como tem que ter o mesmo pedaço do mesmo tamanho e o maior comprimento possível, então você vai usar o máximo divisor comum entre os comprimentos desses pedaços de tiras de aço. Então você vai usar aqui, ó, o MDC, máximo divisor comum, dos comprimentos 6, 10 e 14, ok? Quando você encontrar o MDC desses três, desses três comprimentos, como é que eu faço? Pode fazer pela decomposição simultânea, tá certo? Pega aqui o 6, pega aqui o 10, pega aqui o 14, ó. Ó, nós vamos decompor em fatores primos, ó. O primeiro fator primo é o 2, que é o fator primo comum, é o 12. 6 por 2 dá 3, 10 por 2 dá 5 e 14 por 2 dá 7. Perceba que eu não tenho mais nenhum fator primo que é comum. 3, 5 e 7 são primos entre si, então o MDC é exatamente 2. Então o 2 é o maior divisor comum desses três comprimentos, tá bom? Então o que é que eu faço agora? Agora, aí eu pego o seguinte, quantos comprimentos de 6? Eu pego aqui, ó, 6 dividido por 2, eu vou ter 3, ó. 3 pedaçozinhos de aço com esse comprimento. Depois eu pego 10 dividido por 2, aí dá 5, ó. Então 3 pedaçozinhos de 6, 5 pedaçozinhos de 10, e depois eu pego, ó, 14 dividido por 2, que dá 7, ó. Então os comprimentos que eu tenho é exatamente isso aqui, ó. 3, mais 5, mais 7, ó, 3, mais 5, mais 7, dá exatamente 15 pedaços. Então isso aqui é, nós estamos aqui na letra E de excelente. Professor, onde é que entra em cena aquilo se você dissesse 3 tiras a mais? É se eu pegasse, somasse uma unidade a mais aqui, seria 4, aí que seria 6, e aí que seria 8. E quando eu somar vai dar 18, é exatamente os 3 a mais que ele está dizendo, tá bom? Então não precisa se preocupar com essa modalidade aí, ó. Então vamos para a próxima questão, para você ficar 100% guabres do Enem. Questão 32, uma questão de geometria muito vivencial no nosso Enem, tá bom? Ó, o artesão confeccionou uma forma de bolo que tem um formato, ó, formato cilíndrico. Uma figura geométrica, um sólido geométrico, um sólido de revolução, que você obtém a partir de um retângulo, né? Com 20 centímetros de diâmetro, ó. Esses 20 centímetros aqui é exatamente o diâmetro desse cilíndro, tá certo? Diâmetro 26 centímetros de altura. Na parte interna destinada a receber a massa que será assada, ele adicionou um furo transpassando a mesma. Ou seja, aqui dentro do cilíndro ele foi um buraco, tá? Em um cubo, de forma de um cubo, ó, de mesma altura. Ou seja, é como se eu tivesse, bem aqui o cilindro, ó, só fazer aqui um esboço geométrico. Eu tenho aqui o cilindro. Tá aqui, ó, tá aqui meu cilindro. Aí deixa eu mudar bem que a canetinha aqui, ó, botei essa outra cor aqui. Aí ele tá dizendo que aqui dentro você vai fazer um cubo, ó. Então, traduzi no meio desse também aí, ó. Tá bom? Deixa eu voltar pra minha caneta. E aí o que é que ele diz aqui, ó? O volume de um bolo, é o bolo, né? O volume de um bolo em centímetro cúbico, produzido nessa forma, tá certo? Aqui a forma. Ele ocupa todo o seu interior. Ou seja, eu pego o volume do cilindro e tiro esse ocozinho, essa parte oco aqui que é o cubo. Então, aqui vai ficar assim, ó. Ó, o volume aí, ó, vai ser o volume do cilindro menos o volume do cubo, ó. Ok? E como é que se calcula o volume do cilindro? O volume do cilindro tem a expressão, é a área da base. Vezes a altura. Então, o volume do cilindro, área da base, ó. Ó, ele pede pra você usar o π como 3.14. Informação boa. P, que é 3.14. Eu vou botar aqui, ó. P, o raio ao quadrado, vezes a altura. Então, tá aí a expressão algébrica, a área da base. Por quê? Porque a base é um círculo. Então, a área do círculo é π, é o quadrado. É a altura H, aqui, ó. Desse cilindro. Que ele disse que a altura H vai ser a mesma altura do cubo. Esse bocozinho aqui, esse cubo, ele vai ter a altura, vai ser estendido, tá? Então, nesse volume aqui, vai ficar assim, ó. 3.14, que é o valor do π. Vezes o raio ao quadrado, ó. O raio, ó, 20 centímetros é o diâmetro. O raio é a metade, então vai ficar 10, ó. 10 ao quadrado. E a altura, ele disse que é 6, ó. Então, fazendo essa conta aqui, ó. Aqui vai ficar o volume. 3.14. Vezes 10 ao quadrado, dá 100. Vezes 6, ó. 600. Então, quando eu calcular esse volume aí, acho que eu tenho essa conta feita aqui. Questão, essa daí, 32. Vê se eu tenho ela aqui. Não tenho. Droga. Então, vamos fazer aqui, ó. 3,14 vezes 6. Depois eu boto o 2,0. 24, vai 2,6 e 2,8. 18. Tá aqui o 2,0. Tá vírgula. Então, fica 1.884, ó. Centímetro cubo. Isso aqui é o volume de quem? Do cilindro. Aí, só que dentro do cilindro tem esse cubo. Aí, fica a parte oca. Aí, eu calculo agora o volume do cubo. O volume do cubo. É exatamente a aresta elevada a 3. Tá certo? E esse cubo, ele diz que tem a mesma altura. Cadê? Em algum lugar, ele fala da mesma altura. Tá certo? Adicionou. Ó, tá aqui o cubo de mesma altura. Ou seja, como a altura aqui é 6, então a aresta do cubo é 6. Fica 6 elevado a 3. Que é 6 vezes 6, dá 36, vezes 6. É 36. Então, o volume desse cubo vai ser exatamente 36 vezes 6, dá 36, 18, 21, 216 centímetro cubo. Então, no final aqui, vai ser o volume do cilindro, que é 1.884 menos o volume do cubo, ó, 216. É exatamente o volume centímetro cubo que esse bolo ocupa, tá? Todo o seu interior. Eu calculei o volume do cilindro, tirei o oco, que é do cubo, o que resta é o volume do bolo. Quando eu fizer essa subtração aí, vai dar, quanto é que vai dar essa conta aí? 1.668, ó. 1.668 centímetro cubo. Ó, então essa questão 32, nós estamos aqui na letra C de casa. Todo o do Guabes, 100% no Enem. Vamos para a próxima questão 33. Ó, João, uma criança de 8 anos, vai ao parque perto da sua casa todos os dias para brincar. E um dia no parque, o dia 1, dia 1, João encontrou um vendedor de picolésio. No dia 3, ó, no dia 3, dois dias depois, João encontrou novamente, assim como 4 dias depois, que é no dia 7. E depois, ó, no dia 15, ó, perceba que eu tenho aqui, ó, dia 1. Depois, o dia 3. Como são 4 dias depois, como ele bota aqui, ó, 4 dias após, então dá exatamente o dia 7. E no dia 15. Continuar a leitura. João encontrou novamente o vendedor de picolé no parque. Dessa forma, João percebeu que há um padrão, existe aqui um padrão de intervalos em que o vendedor vai ao parque. Sabendo que João compra um picolé todas as vezes que encontra o vendedor, quantos picolés ele terá comprado após 3 meses? Ó, 3 meses. Considere cada mês, é, isso é a questão de matemática financeira. Quando se fala de mês, mês é 30 dias, ano traz 60 dias, tá certo? Considere cada mês, 30 dias. Então, ele quer saber aí, ó, a pergunta, quantos picolés? Quantidade de picolés? Quantos picolés ele terá comprado aí, ó, nos 3 primeiros meses? Ó, esse 1 aqui, imagina assim, ó, primeiro evento, pega aqui, ó, 2 elevado a 1, menos 1, ó. Aí dá 1, exatamente no dia 1. Se eu tô no segundo evento, ó, segundo evento, ó, eu pego, ó, 2 elevado a 2, menos 1, 2 elevado a 2, dá 4, menos 1, 3, ó. Tá exatamente, ó, no dia 3. Aí eu pego agora, ó, 2 elevado a 3, ó. O terceiro evento, ó, ó, o terceiro evento, ó, o terceiro evento, ó, pego 2 elevado a 3, menos 1, ó, dá exatamente 7. Aqui, 2 elevado a 3, é 8, menos 1, 7. Tá aqui os personagens que eu tô encontrando, ó. Se eu pego aqui no quarto evento, ó, o 2 elevado a 4, ó, menos 1, ó, 4 dá 16, menos 1, 15, ó. E assim eu vou continuar fazendo o trem, ó, tá aqui o quinto evento, ó. Quinto evento, eu tenho 2 elevado a 5, menos 1, 2 é 5, é 32, menos 1, ó, 31. 31, 31, ó, que é o próximo personagem, ó, e esses dias ele tá comprando, cada um desses dias aqui, no dia 1, dia 3, dia 7, dia 15, tá comprando um picolé, tá? No sexto evento, ó, sexto evento, eu tenho 2 elevado a 6, menos 1, 2 a 6 é 64, menos 1, 63. E vamos para o sétimo evento, ó. E no sétimo evento, eu tenho 2 elevado a 7, menos 1, 2 elevado a 7, A gente dá 128, menos 1, ó, 127. Ó, só que ele diz o seguinte, que é 3 meses do primeiro encontro. E como são 3 meses, 3 meses, dá exatamente 90 dias. Tá certo? Aqui, ó, tá aqui, ó, tem o primeiro dia, dia 3, dia 7, dia 15, dia 31, dia 63, ó, Ó, 127, isso aqui não serve, por quê? 3 meses só tem 90 dias, serve depois do 31, tem o 63, ó, ok? Então, aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho, botar bem aqui a caneta, aqui eu tenho um picolé nessa data, tem mais um aqui, tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um, eu comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis picolés. E aí eu vou olhar aqui, onde é que eu tenho, ó, na letra B de bola, de bom aluno. Professor, se eu quiser generalizar essa expressão, eu poderia só fazer assim, ó, 2 elevado a N menos 1. Esse N é exatamente o evento que você está acontecendo no primeiro, segundo, terceiro, ok? Então, como ele quer a quantidade de picolé em cada dia, tá aí, ó, eu tenho seis picolés que nós agregamos aqui nessa questão, tudo bem? 100% guabos aí, pessoal, não vou atolar esse trem não, tá? Questão 34. A questão de geometria, essa daqui não tem conta, é só a ideia da visão geométrica, tá? Ó, o museu de fulano que está lá em Pareida, a data do século XVII, quando começaram a usar o palácio como instalação de pintura e diversas artes, com o passar do tempo, sua notória ascensão no mundo artístico, ele foi sendo reformado e ampliado, ó, foi passando o tempo e o museu foi acompanhando o tempo, né, reformado e ampliando, para se adequar ao aumento constante do número de visitantes, no final do século XX, ganhou um novo acesso principal, tá? Pelas mãos do arquiteto, tá aí um personagem aí, Essa construção, junto ao palácio de mais de 200 anos e às inúmeras obras de arte, tornou-se um marco turístico da cidade, cujo projeto é uma, tá aí que se tem aí, bem ao centro do terreno, facilitando o subterrâneo e fazendo um belo constrasto. Ó, a forma geométrica. Ó, se olha para a figura, isso aí dá a ideia de uma pirâmide. Perceba que a base é como se estivesse olhando para essa pirâmide aqui, ó, com esse formato aqui, ó. Ó, a base aqui é quadrada, então você tem uma pirâmide com esse formato, assim, aqui, ó. Aí, ó. Aí eu tenho o quê? Essa questão onde, aqui, ó. Aqui eu estou exatamente na pirâmide reta quadrangular, estou na letra D de dado. Questão de geometria, o Enem todo o ano tem, geometria, plano, espacial, ok? Analítica. Vamos lá para a próxima, para você não atolar, ficar 100% coabres. 35. O gráfico ilustre, o consumo de energia elétrica de uma casa nos últimos sete meses. Últimos sete meses. Do ano de 2020. Para que a média, ó, para que a média dos primeiros três trimestres, os primeiros três trimestres, ó, está faltando aqui janeiro e fevereiro, para completar o primeiro trimestre, né? Ó, está aqui o terceiro trimestre, está aqui o segundo trimestre, e aqui está faltando, ó, janeiro e fevereiro para completar o terceiro, né? Aí está aqui o primeiro, está aqui o segundo, e está aqui o terceiro trimestre, tá? Ó, para que a média dos primeiros três trimestres, seja essa média dos três, seja 150 quilowatts, a soma, a soma, a soma dos quilowatts consumidos exatamente onde está faltando, janeiro e fevereiro, está certo? Então, o que é que eu vou fazer? Quando fala de média, sempre fica subentendido que é a média aritmética. Professor, e quando é que vai ser outra média? Quando vier no contexto. Trator de média, média aritmética. Quando é que vai ser a média geométrica? Quando vier na informação. Quando é que vai ser a média armônica? Quando vier na informação. E é ponderado, quando tiver o peso de cada questão, tá bom? Mas a palavra média subentende que é a média aritmética. Então, você vai somar esse magote trem aí, ó. Janeiro, digamos que ele tem uma quantidade X1. Fevereiro é a quantidade X2. A pergunta é exatamente quem é X1 mais X2. Então, eu vou somar esse trem aí, ó. X1 mais X2 mais... Opa, borrachinha para apagar esse trem aqui. Esse mais aqui não ficou muito bom. Legal, não. Caneta de novo. Está aqui mais... Mais X... Ah, não precisa X que eu já tenho esse cara aqui, ó. Já tem agora a definição. X1, X2 eu não tenho. Aí o máximo eu tenho, ó. 80 kW mais 80. Aí depois abriu 40. Estou somando todos esses valores aí, ó. Porque a média aritmética. Aí maio, 80 novamente. Opa, esse sinalzinho aqui de... Mais. 80... 80 foi mais. Junho, 110. Depois... Julho, 180. Depois... Agosto, 120. E em seguida, setembro 240. Opa, esse 4 aqui não gostou. Opa, cadê minha borrachinha? Borracha, esse 4 não gostei. Voltar para a minha caneta aqui, para ficar agora 240 em setembro. Ó, perceba quanto você usei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa soma toda aqui, você vai dividir pela quantidade 9. Igual a quem? A 150, porque ele disse que a média é 150. Ok? Bem, aí você vai somar esses personagens aqui, ó. 80, mais 40, mais 80, mais 110, mais 180, mais 120, mais 240. E faz a proporção, e no final vai obter esse cara aqui, ó. X1, mais X2, igual, ó. 9... Deixa eu ver se eu tenho essa conta feita aqui. Questão 35, se eu tiver mais rápido. Deixa eu ver se eu tenho ela feita aqui. Também não tem. Pensei que eu tinha. Então, vai fazer 9 vezes 150. 150 vezes 9. 0, 45, 4. 1.350. Então, vai ficar 1.350. Menos essa soma aqui, ó. 80, mais 80, 160, 200. 200, mais bem aqui, ó. 300, 200, mais 300. Aqui deu 200, mais 300, mais 350. Dá 0, 5, 6, 8. 850. E quando eu subtrair isso aí, é para dar exatamente na letra D de dado, 500, ó. X1, mais X2, que é a soma desses dois aí que ele quer, ó. 500 quilowatts, a soma desses dois meses aí de janeiro e fevereiro. Eu estou aqui na letra D de dado. Olha aí, pessoal. Todo mundo guapes aí. Vamos para a próxima questão. Questão 36. Ó, questão 36 de o seguinte. Para fazer as unhas em um salão, você vai... Quem tem essas vaidades aí? Geralmente são as mulheres, mas tem homem mais vaidoso que mulher. Para fazer as unhas em um salão de beleza, as clientes podem escolher, ó. Escolher. Podem escolher diferentes modelos, tá? Que inclui uma cor, você vai ter aqui uma cor, um tipo de formato e um tipo de acabamento, tá certo? Você vai escolher aqui, cor... Não, formato. Cadê a borracha? Borracha. Planeta. Ó, você vai escolher uma cor com um tipo de formato. É, uma cor mesmo, tá certo? Uma cor. Depois aqui o formato. Depois aqui o acabamento. Ok? A palheta de cores inclui, ó, as cores eu tenho aqui, ó. Azul, branco, laranja, marrom, nude e rosa. Eu tenho, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tenho seis possibilidades para escolher uma dessas cores. Tá certo? Ah, não, ainda tem mais aqui. Seis, sete, oito, nove. Tenho nove possibilidades, ó. Esquecendo essas outras cores aqui. Cadê a borracha? E esquecendo essas outras cores aqui de baixo, ó. E aí o trem já ia bagunçar. Então eu tenho nove cores, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove possibilidades. Para escolher a cor. Aí eu vou escolher agora um tipo de formato. O formato, o formato das unhas, tá aqui, o formato das unhas, pode ser, ó, amendoado, tá aqui, um. Quadradinho, dois. Redondinho, três. E esse trem aqui, quatro. Tá aí, quatro formato. E o acabamento? Ó, os acabamentos podem ser, tá aqui, ó. Cromado, invernizado, fosco. E esse outro personagem, grit e metálico. Eu tenho o quê? Cinco. Então é, quantos são os modelos de unha que o cliente pode escolher, ó. A questão é só fazer o produto. Mas como ele não bota assim, ele deixa só o formato aqui, ó. Na letra A de aprovado de Aroazes, 100%. E aqui, pessoal, nós concluímos aqui a, deixa eu só, é, aqui, nós concluímos a aula de número 6. Vou fazer aqui um comercial, beber uma aguazinha, daqui a pouco eu volto para fazer a aula de número 7. Ok? Ok? E aqui, pessoal, nós concluímos aqui.